olá meus amores invadindo aqui o canal da minha mãe mais junto com ela hoje é aniversário dela e como eu não tive como fazer surpresa como no ano passado que vocês já fiz uma surpresa bem linda esse ano eu vim aqui no mercado com ela para comprar um bolinho ó meus amores tá aqui vou levar vou procurar aqui para você já sentir mais bonito cada um mais deve ser mais delicioso que o outro meus amores hoje no dia do meu aniversário ganhei tanta coisa ganhei passeio que vai ter vídeo aí no canal também de passeio que eu fiz e ainda tem mais surpresa meus amores uma janta então vamos lá passeio que eu ganhei hoje de delas duas de vitória de mãe vou postar no canal vocês vão amar esse presente faz de conta que foi para mim e para vocês tá bom meus amores não esqueça de comentar do joinha e de compartilhar e ativar o sininho já se inscreva no canal tá bom meus amores a gente vai escolher aqui o bolo tá bom meus amores a gente já chegou em casa em casa aqui na casa da minha mãe tá meus amores aqui o bolo ó que a vitória escolheu a senhora escolheu e eu pedi nós todos juntos eu ela e minha mãe aí aqui o arroz também que ela comprou molho creme de leite macarrão vai fazer e o frango tá aqui meus amores já descongelando vai fazer estrogonofe tá bom meus amores meus amores hoje foi o meu dia de aniversário estou completando 39 anos hoje teve muita surpresa para mim meus amores hoje teve passeio esse passeio vocês vão amar quando eu postar no canal tá bom meus amores volto já com vocês vamos preparar tudo né vitória fazer o estrogonofe vem ainda acho que não sei se a minha irmã vai vir minha cunhada não sei se meu irmão também leandro vai vir a gente tá esperando leandro você já conhece ele aí no canal que era quando ele levava eu para as quimioterapia as radioterapia tá bom meus amores voltamos já com vocês beleza ó gente vitória já tá preparando o frango ó pra fazer o estrogonofe tá vendo aqui é o arroz aqui é o arroz que já tá pronto e aqui é pra fazer o macacão aqui é pra fazer o macarrão vitória é estrogonofe só picando vai fazer o estrogonofe é estrogonofe meus amores aqui é pra colocar no macarrão quando tiver tudo pronto eu mostro pra vocês tá bom por isso é minha cunhada chegou aqui ó pra janta ela trouxe uma lembrancinha pra mim vou mostrar pra vocês ó ó gente aí vou abrir aqui vitória vai segurar segura aí vi vou abrir gente já estamos preparando a janta ó eu fui ali a minha priminha dá tchau sofia ó bubu de tia ai que lindo dá até um desgosto de desmontar eu vou lá assim puxar tá tão arrumadinho que é da onda não toda a gente vê gente ó gente eu abri ai que linda amei ó gente amei obrigada patrícia de nada amei ó gente vi é da mili mili né é da mili da mili ó gente obrigada e agora a gente vai jantar já pra vocês tá meus amores agora nós vamos jantar meus amores diga aí se vocês gostou gente do meu jantar foi vitória que fez estrogonofe né estrogonofe salpicão né eu conheço pro estrogonofe salpicão com arroz e macarrão aqui no nordeste é assim é salpicão ali sofia ó só esperando ih titia dá um certo titia dá dá beijo mamãe dá dá beijo titia puto fogo na boca e saiu e agora meus amores a gente vai se deliciar aqui é o bolo ó tá vendo ali é dona patrícia senhorita iris senhorita iris vocês sabem né todo canto ela sabe ô sofia e só gosta de ver no celular vamos data querida muita felicidade esse ano de vida é big é big parabéns pra você nessa data querida muita felicidade muitos anos de vida é big é big é big é big é hora é hora é hora é hora é hora é hora pra ti bu simone simone eita titia uuuh eita Sofia, Sofia, faça assim, ó, é pra os inscritos de tia fazer assim, ó, dá o joinha, faça assim, ó, legal, com o dedinho, vá, ó, assim, ó, joinha, Sofia, vai, Sofia, legal, manda beijo, beijo, vai, cadê o beijo? Olha, tchau, tchau.